Olha o movimento, olha o movimento, o навcio vai quarterfone Vazim a lã ta cheia de tesão Os amigos taca, 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 pica Desce molhando, tá pro CK Trepa no pau sua puta, trepa, trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta, trepa, trepa no pau sua puta Trepa no pão sua puta, trepa, trepa no pão sua puta Faz o movimento, faz o movimento, faz o movimento, o copal vai ter Trepa no pão sua puta, trepa, 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 trepa Taca, 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 t Trepa, 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 não pon sua puta Trepa, não pon sua puta Trepa, trepa, não pon sua puta Trepa, trepa, não pon sua puta